Então, gente, no programa de hoje nós estamos falando dos médicos estrangeiros, né, que devem começar a chegar ao Brasil em agosto, devem, aí vão fazer três meses, né, de três semanas, desculpa. É um estágio Coca-Cola, né? Três semanas vai ensinar medicina pro pessoal. Não, já sabem, a gente imagina que eles já sabem. É um estágio pra... Sabe, tá. Né? Vamos fazer a prova pra ver se eles sabem. Pois é. Do Revalida. Mas eles não vão fazer o Revalida, mesmo porque o Revalida... Pois é, vão desrespeitar a lei. Pra quem não sabe, o Revalida é uma prova que todo médico que forma fora do Brasil, inclusive os nós brasileiros, porque o que tem de estudante brasileiro que vai estudar medicina na Bolívia, na Argentina, aí pra trabalhar no Brasil precisa de fazer o Revalida. Só que 90% é uma bomba. Mas por quê? A mesma prova da residência médica é igualzinho, o padrão é o mesmo. Ou seja, a medicina é da Bolívia e da Argentina? Olha, o índice de aprovação de bolivianos e cubanos, a Argentina vem pouco. No Revalida é muito pequeno. A Universidade Federal tem essa estatística clara. É muito pequeno. Ou seja, o modelo de curso que eles dão lá não é o modelo que serve pra nós aqui. Eu não tô entrando no mérito se o curso é bom ou ruim, mas na nossa avaliação ele não passa. E aí como que ele vai exercer? O problema maior disso é a língua, né? Porque como é que você vai... A maioria dos diagnósticos vem da anamnese, da história da doença. Mas aí eles vão fazer nessas três semanas... Aprender Portugal. Não, se vier de Portugal já não tem problema. Da Espanha, a língua latina... Você já foi a Portugal? Sim. É uma coisa que devia de entender. Não, não. Portugal tem regiões que entendem esse português nosso. Agora tem uns outros lugares de Portugal que eles têm em mano. Eu continuo com a tese que é o seguinte, que sejam bom-vindos, que venham. Eu só tô dizendo que eu acho que isso não vai nos tirar do patamar que a gente tá. Mas pelo menos a população... Quer dizer, eu não tô defendendo não, gente. Não, entendi. Mas a população, essa população que tá lá, tô vendo no norte do país. Não tem médio, você vai pra Amapá. Você vai naqueles lugares pobres da Amazônia, naquelas áreas indígenas ali, não existe médio. Será que as pessoas ali também não vão se sentir um pouquinho mais protegidas? E o que o médico vai fazer lá? É, o que nós estamos discutindo é um pouco isso. Gente, como é que esses médicos... Você vai importar cozinheiro se você não tem comida e nem panela pra fazer a comida. Não, mas aí é diferente. Por exemplo, por que os médicos da Médicos Sem Fronteiras, que não sabem a língua, vão lá pra que esse país lá dá... De emergência. Em situações emergenciais. Com certeza. Será que é emergencial? Atender cadastro. Não, eles vão também em muitos lugares. Eu acho que assim, eu acho que a gente tem que... Não vamos subestimar que essa é uma questão, né? A gente tem problema realmente pra interiorizar... Até nós temos essa história lá do internato, lá da medicina, que a gente, desde a década de 80, vem fazendo esse esforço, vem fazendo esse esforço pra levar... Que a UFMG foi a primeira que fez, só que os meninos e meninas, os estudantes, né? Isso. Ficam três meses, né? Ficam três meses. Conhece o objetivo exatamente de conhecer essa realidade... Contra o touro, né? E se adaptando a ela, porque é um processo também de adaptação. Então, a gente vem fazendo esse esforço. Eu acho que, até a gente estava citando aqui, eu fiz um internato, por exemplo, eu fui aluno, depois professor, em 80. Em 80, pra se ter uma ideia, a gente chegava em Montes Claros, era o último ponto de asfalto. Dali pra cima, eram só estradas de terra, né? E você não tinha médico mesmo. Nós éramos... Eu diria que foi uma fase heróica. Colocavamos... Nos colocavam lá como estudantes pra dar conta de tudo. E a gente, realmente, conseguiu cumprir um papel. E hoje lá tem três esforços de medicina. Hoje, a maioria daquelas cidades foram... Hoje, que eu conheço, onde a gente fez internato, todas... Tem profissionais, tem serviços implantados. É isso que a gente está discutindo. Quer dizer, você tem que implantar uma coisa e outra. Não é... Eu acho que tem uma visão de que é a visão meio heróica do médico. Vamos soltar esse cara de paraquedas, vamos jogar ali e ele vai salvar o mundo. Quer dizer, não tem isso. O que nós estamos discutindo é o seguinte. Tá legal. Você estava falando de um plano. Então, vamos fazer, realmente, um plano que comporte, desde o profissional, ao serviço que ele vai ter disponível pra ele, a infraestrutura de apoio, né? E toda uma rede. Entendeu? Jogar o profissional de paraquedas... Não, mas parece que não é isso. Vai ter um tutor também. Não, mas eu não estou dizendo que é só tutor. O que nós estamos discutindo é a necessidade de você também ter uma estrutura pra funcionar. Entendeu? Uma rede que te dê apoio. Então, isso que eu estou dizendo. Por exemplo, quando a gente foi pro Norte de Minas em 80 e fomos com esse espírito, e não nos negamos aí, né? É bom que se diga. É porque, às vezes, se passa uma ideia de que, às vezes, os profissionais são muito elitistas, muito isso e aquilo. Não é. E alguns que são, como todo, profissionais. É, mas assim... E outros não. Quem quiser fazer especialidade, a gente pode fazer. Eu falo aí como professor do internato, nós temos até hoje o internato, os alunos vão para as cidades do interior e, eu te falo, pela experiência até pessoal, muitos até mudam aquela... Às vezes, o cara vai com um determinado tipo de ideia em relação ao serviço, ao profissional e até a formação dele e ele volta outro. Ele volta muito mais consciente do papel dele. Muitos mudam de atitude em relação àquilo... E muitos ficam no interior, né? E muitos voltam para a escola. Voltam para a escola, não. Voltam para as áreas deles. Então, isso é que é um processo. Então, o que nós estamos dizendo é que a saúde tem que ter um processo. É um processo, sim, de chegar, de acomodar... Mas o que você faria, você, por exemplo? A presidenta fez o governo federal e a contratação imediata desse pessoal, né? O que você faria? Eu faria o seguinte, eu acho que nós precisamos de que o médico seja uma carreira de Estado. Igual tem promotor, juiz, tudo mais. Então, é o seguinte, abre-se vagas para... Olha, nós vamos ter concursos para atuação de profissionais com plano de carga e salário, né? Alguma coisa que os caras saibam aqui. Se ele entrar aqui no sistema, daqui a cinco anos ele vai poder evoluir. Vamos dizer, comparando com o promotor, ele entra numa primeira comarca, numa determinada instância, num determinado nível... Um juiz. Isso, e que ele vai progredindo do ponto de vista de Estado. Não precisa ser para o país inteiro. Você pode fazer, tipo, olha, nós precisamos de 20 mil profissionais com esse perfil para atender a essa parte que é mais difícil, realmente, de interiorização. Então, vamos fazer um plano e vamos fazer isso. Por exemplo, eu comparo o seguinte, um bom exemplo que a gente tem é a Rede Sara. A Rede Sara é uma rede que o profissional tem dedicação exclusiva, é disputadíssima. Toda vez que tem concurso público para se entrar na Rede Sara, ela é extremamente disputada. E é um serviço público. O cara sabe que ele vai ter só aquilo, não vai poder ter outra função. É dedicação exclusiva e ele tem um salário compatível. Pois é, mas a Rede Sara está nas grandes cidades, né? Sim, mas eu estou dizendo, é só como modelo, quer dizer, se você oferecer a todo mundo a oportunidade de crescer, né? O que o cara não quer é o quê? É aventura. Eu acho que o profissional não é um aventureiro. Mas quem vai trabalhar, por exemplo, numa cidadezinha pequenininha, eu sei de cidade que já ofereceu 30 mil reais de salário, não consegue mexer. E isso é mentira. No primeiro mês paga, no segundo atrás e no terceiro dá o cano. Não tem contrato, não tem garantia. Nós estamos cheios dessas denúncias lá. Agora, isso que está sendo dito aqui é que é o fundamental. Se você trabalha numa cidade pequena, mas você sabe onde você pode colocar seu paciente. Quando você não resolveu o problema dele ali, você tem uma garantia. E outra coisa, você tem que saber ainda, é o retorno disso. O que foi feito com o seu paciente? Então, o que o médico está querendo? Nós temos essa proposta no Conselho. Você fazer regionalização de saúde com serviços de estrutura que começam da unidade e vão até ao pronto-socorro. Você pega, por exemplo, um exemplo claro. Você vem a essa estrada aí, Mão Levante. Você acidentou ali. Vai lá para o... Para onde você vai? Margarida. E qual que é a estrutura do hospital Margarida lá? Com toda a dificuldade que os médicos têm de trabalhar lá. Não, eles atendem direito, né? Atendem com muita dificuldade. Falta neurologista, falta plantonista. Por quê? Porque não há um investimento em cima de montar ali uma estrutura de referência. Tem dúvida, manda para o João XXIII. E essa centralização, ela não funciona. Agora que se está se fazendo em Belo Horizonte, o Hospital do Barreiro. Você tem um Odilon Beres, você tem um João XXIII e fica tudo ali. E lá, o Rizoleta lá, em Venda Nova, que tem desenvolvido, mas que tem um potencial maior ainda, que tem dificuldades, inclusive, para colocar profissionais. Mas é isso que nós estamos dizendo aqui. Você tem que regionalizar a saúde com recursos para dar garantia ao médico. Se eu tiver uma cidade pequena de 5 mil habitantes e tiver um procedimento que eu não dê conta de fazer, aonde que eu vou mandar meu paciente? Qual que é a garantia que eu vou dar para o meu paciente? Entendi. Alguém já falou que todo problema difícil e complexo tem uma resposta simples, rápida e errada. Na verdade, é um problema que depende de muita coisa. É um problema crônico, como eu falei, em vários lugares. Eu acho que a gente tem que ter a preocupação de não deixar a seguinte visão para a população. O grande problema do SUS é esse e a grande política do SUS é essa. Porque pode ser uma parte, mas não pode ser isso. Eu até vou emprestar a metáfora de um colega meu, ele fala que o médico, se fosse um time de futebol, o médico era o goleiro. Então, assim, é lógico que a gente tem que ter o goleiro, mas a gente tem que pensar em quem está lá na frente. E isso é a rede, é o que ele está falando, é o que está sendo falado aqui. Tem que haver uma rede, quer dizer, você não pode pensar só no goleiro para julgar. Você vai ficar só... Com certeza, mas uma coisa é certa, né, Rafael? Faltam médicos no Brasil. Sim, existe essa falta mesmo. Isso aí é inegável. A gente tem vários estudos que mostram isso que existe falta. Então, não adianta, por exemplo, ter estrutura, arranja estrutura, que a gente não vai ter médio para colocar em tudo quanto é canto. Na verdade, o principal problema é a mais distribuição. Se os médicos de Minas fossem bem distribuídos, com certeza a assistência seria muito melhor. Sim, mais falta. Por que que eles não são... Não, o número absoluto nem a Organização Mundial de Saúde tem. De quantos por mil? Isso nem a Organização Mundial de Saúde tem esse número absoluto. Porque é variável. Se você pegar o Amazonas, é um território extensíssimo. Como é que você vai fazer? Que falta médico para dar nada. Com certeza. Mas não é só médico, não. Falta até padre. Você não pode falar em falta absoluta, né? A falta de médico, ela depende, primeiro, do lugar. A falta no interior de Santa Catarina não é a mesma do interior do Piauí. Sim. E por especialidade. Quer dizer, a necessidade de um pediatra não é a mesma necessidade de um neurocirurgião. Então, você precisa de um referencial para falar que tem falta. O referencial que o governo usa hoje é o referencial de postos de trabalho abertos. Então, assim, estão sendo criados mais postos de trabalho do que profissionais formando. Isso é a estatística que o Ministério levanta. E a gente tem que pensar o seguinte, o SUS, nesses últimos 20 e poucos anos, ele teve um papel também de expansão do mercado de trabalho no interior. Então, assim, isso hoje é um problema. Mas, antigamente, tudo bem que a gente tinha problemas muito maiores, né? Aliás, é muito bom a gente poder substituir problemas grandes e problemas pequenos. Problemas a gente nunca vai deixar de ter, né? Agora, a gente está substituindo um problema grande. Não havia nada. Não havia nada. Na década de 70, tem uns estudos que já mostravam a grande concentração. Tem um estudo que mostrava que 64% dos médicos do estado do Rio de Janeiro estavam no bairro de Botafogo. Não. Isso na década de 70. A vitaliza de Copacabana. Nossa, que loucura. Olha só. Deixa eu ler a participação do telespectador. A Simone, aqui do bairro de Senhora, falou assim, olha, li uma reportagem que diz que o Revalida, que é a prova, né, gente? É elaborado por professores de universidades renomadas que estão politicamente decididos a não deixar entrar ninguém. O objetivo não é filtrar profissionais para o mercado e sim impedir que entrem pessoas. Não há, diz ela, ela leu na reportagem, avaliação externa ao Revalida. E ela fala assim, outra reportagem dali, é, formada, hein, Simone? Ela falou assim, olha, diz que o movimento contrário à medida representa, a medida da entrada, né, dos médicos estrangeiros no Brasil, representa uma reação corporativa ultrapassada e que concorda que é uma coisa excepcional. Então, que eles devem ver, sim, a contratação de estrangeiros não pode ser uma solução isolada, mas contribui em um conjunto de medidas que enfrentem o quadro atual. O que você acha, Rafael? É, como eu falei, são vários fatores, né? Eu acho que o meu grande medo é a gente pensar que é essa grande política, né? Que é... Eu acho que até tem muita questão também do que representa o médico para a população, né? Acho que a população vê muito o médico realmente como, até às vezes, um herói, né? Com certeza! Ela se sente protegida. É, uma oportunidade. Gente, mas não é isso. Mas numa cidadezinha pequenininha, o médico, você fica assim, você sente uma certa segurança. Com certeza. Mas aí vai. Não, tem toda uma construção simbólica, uma autoridade social, né? Agora, eu acho que um grande desafio do SUS, eu falo isso sempre, né? Eu acho que um grande desafio do SUS é a gente pensar um pouco o SUS, a população parar de pensar o SUS como a tria de médico, hospital, remédio, né? Acho que é isso que o Marcos Luiz estava falando. E se a gente for pegar até os cartazes das manifestações aí recentes, os cartazes todos pedem hospital padrão FIFA, pedem mais médicos, mas assim, isso tudo é apenas a ponta de um iceberg, né? Acho que a gente tem que pensar, o brasileiro tem que começar a pensar o sistema de saúde como um todo, né? Tem que pensar que, tudo bem, o médico vai fazer falta em um determinado momento de uma agudização de uma doença crônica que não foi cuidada ao longo do tempo, né? E como é que se cuida uma doença crônica ao longo do tempo? Não é simplesmente depois de 30 anos de hipertensão e diabetes quando ele chegar no centro de saúde. Pois é, mas na sua opinião, porque você também coordena um curso à distância, não é? Sim. Para médicos, justamente para essa capacitação de trabalhar no SUS, né? O que você acha que a curto prazo poderia ser feito? Você é a favor da vinda dos médicos estrangeiros? Eu acho que como política única, acho que não. Não, não, não. Isso é complicado. Sim, sim. Mas sem ser. Não pode ser uma política única. Eu acho que, na verdade, nenhum médico é contra a vinda dos estrangeiros. Eu sou. Não, mas a grande questão que se coloca... Ilegal, não. Ilegal, eu não aceito. Então, é isso. E não vai registrar no Conselho. Sim, acho que isso aí ninguém vai aceitar mesmo. Não vai registrar no Conselho. Quando eu falo que nenhum médico é contra a vinda dos profissionais estrangeiros, é quando eles passam no revalida. Quer dizer, na verdade, tem esse ponto de corte. Hoje o Brasil recebe, recebe pouco. Nós temos 1,7, 1,8% da nossa força de trabalho médica vindo do exterior. Mas eles fizeram a revalidação. Em todos os países do mundo tem uma revalidação. E essa revalidação não é diferente. Quer dizer, não existem duas. Com certeza, mas aí não seria... Esse não é o caso de emergência? Porque quanto tempo que demora para fazer esse revalida? Mas emergência por quê? Qual que é a justificativa da emergência? Faltam médicos no país. Mas o médico, ele vai resolver o problema da saúde pública do Brasil? Só o médico? Não, gente. Vamos botar um milhão de médicos aqui dentro. Com essa infraestrutura que está aí. Eu vou... O que esse médico vai fazer? Eu acho que o que a gente está falando, e eu acho que ele está tentando dizer, é o seguinte. Que isso não pode ser uma cortina de fumaça. Essa aqui é a questão. Entendeu? Eu volto a sinalizar. Se o problema fosse médico, Belo Horizonte teria um dos melhores sistemas. Vitória é a capital que tem mais médicos por habitante. Nós temos 6,6 médicos aqui por mil habitantes. Entendeu? No entanto, nós temos problemas de todas as ordens. E não é só na periferia, não. O setor nosso, se você quiser pegar pelo SUS, você vai ter problema. Se você pegar pelos convênios, eu acho que todo mundo que está nos ouvindo sabe dos problemas. É. Paga a cara e vai marcar primeiro. O que é o problema? O problema não é o médico. É o acesso ao médico e ao serviço. Quer dizer, se você não tem possibilidade dessa estrutura estar operante e funcionando adequadamente, isso aí vai ficar cada vez mais difícil. O que nós estamos dizendo é que o problema não é... Tem problema de quantidade? Tem. Mas nós temos um outro problema também, que é de qualidade do que nós temos. Sim. Com os PAs... Alguém... Até foi citado aqui, o Hospital do Barreiro. Eu passei por lá outro dia, eu fiquei impressionado. Porque enquanto a gente gastou mais de um bilhão no Mineirão e fizemos uma obra em um ano... Rapidinho. A obra do Barreiro está nos pilotis há quatro anos. Eu passei lá e eu não acreditei. Ainda perguntei, o que é aquilo ali? É o Hospital do Barreiro. Entendeu? Então, com esse número de leite que nós temos na emergência... Que é prioridade. Entendeu? Então, quer dizer, como que eu posso garantir... E aí eu vou falar... Se nós botarmos lá até a faculdade... A faculdade de medicina tem um PA, que é o Hospital das Clínicas. Tem toda a equipe, todos os profissionais que você quiser, a quantidade que você quiser. Vai no PA do Hospital das Clínicas para você ver a dificuldade que nós temos operacional de pessoas acomodadas ao longo de corredor. Não é porque o médico é mal, não é porque... Ao contrário, o esforço é para que ninguém saia. Daí você tenta colocar todo mundo lá dentro. Mesmo sabendo que, às vezes, é da forma mais inadequada possível, mais desumana possível, mais incorreta possível. Então, o que nós estamos dizendo é isso. Não adianta, eu estava até falando que uma das coisas que eu acho que deveria, dentro de propostas, é o seguinte, o serviço de emergências das capitais deveria ser um serviço público. Porque o setor privado não se interessa por isso, porque, dada a complexidade e a demanda que você tem diversa, então, se você tivesse bons hospitais públicos atendendo às emergências, com certeza, você estaria transmitindo à população uma segurança muito maior. Porque o grande medo das pessoas, no que tange a assistência, é na hora do eu preciso. A doença crônica, você vai levando ali, tem aí a equipe de saúde, você vai universalizando um pouco esse cuidado primário, que é uma coisa também que a gente tem que considerar. O SUS tem 15 anos, gente, também. Nós temos que pensar que é um sistema relativamente novo. Nós universalizamos muita coisa. Quer dizer, antigamente, você não tinha acesso a nada, como o Rafael falou, não tinha acesso a absolutamente nada. O SUS tem relatos de pessoas que estão super bem entendidas, outras não. Exatamente. Então, o que nós temos? Hoje, quer dizer, você pode falar, eu posso falar, que dificilmente você vai achar uma gestante nesse país que não fez nenhuma consulta de pré-natal. Entendeu? Então, quer dizer, nós universalizamos o cuidado primário. A vacinação é um exemplo clássico. Agora, nós temos determinados gargalos que não foram resolvidos por questões políticas. Quer dizer, a questão da emergência, principalmente nos grandes centros, não é por uma decisão minha, dele, de um profissional, não. É porque nós temos, realmente, um sistema que não atende, mas não é por culpa do profissional. É uma deficiência de estrutura, de capacidade operacional. Então, nós precisamos, sim, aumentar, por exemplo, e resolver o problema da emergência. Isso tinha que ser público. Todos os grandes centros tinham que ter que ser públicos de emergência de qualidade. Isso era uma coisa que poderíamos publicizar. Por isso que a gente fica com certo receio, até de afirmar aqui publicamente, e falar, não, vamos trazer todos os médicos que pudermos aí. Só que isso, é o que nós estamos dizendo, ele não vai dar conta dos problemas que nós temos ainda com a saúde do Brasil. Outro dia, eu estava numa reunião... Mas não pode ser também uma forma de forçar? Depende, ou pode ser um paliativo, mais uma vez, para falar que está fazendo. Que depois não vai dar resultado. Então, eu digo, outro dia eu estava numa reunião de uma gerente de saúde aqui, de uma unidade. Eu gostei muito do que ela falou. Ela, numa conversa lá, ela falou assim, porque, não sei se as pessoas percebem também, nós tivemos, em Minas, quase 200 mil casos registrados de dengue. 200 mil casos. E se entope qualquer sistema. Desde a emergência, porque aí o cara que passa mal, ele vai para o PA, quando ele não precisava de ter ido, se não tivesse tido a dengue, entope todas as unidades, congestiona todo o sistema. 200 mil casos. Isso não se resolve com ação puramente assistencial. Então, ela falou, para mim, uma coisa que eu achei interessante. Ela falou assim, eu não... Eu vivi a minha primeira epidemia de dengue. E eu não quero outra. Quer dizer, uma gerente de unidade para ter uma ideia da dimensão do problema que a gente tem. Porque não devia ter dengue, não devia ter um mosquito. Pois é, mas aqui, depois nós vamos falar mais disso, porque nós temos que fazer intervalo, gente. É 3269-9000, facebook.com.br, Brasil da Geral, está aqui assim, vou ali no terceiro bloco. Até já.